Arroi Marujos! Tô começando todo vídeo assim agora, né? E aí meus queridos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre Contrabando. Eu fiz live do jogo, o pessoal ficou curioso e agora aconteceu de eu procurar alguns upgrades pro meu navio e somente na loja dos contrabandistas vende, né? Então, como que você vai liberar isso aqui? Vai avançando na campanha, vão aparecer umas missões e aí você vai ter que vir com 2.500 pratas nesse lugar aqui no Le Pont Mouet, em Saint-Ain, tá? E chegando aqui você vai conversar com a Yanita Nara, que é a taverneira, né? E ela vai te mostrar aqui o esconderijo dos contrabandistas. Antes de eu entrar lá, deixa eu mostrar os equipamentos que estão à venda aqui nesse lugar, certo? Entre eles, então, aqui tem o mercado clandestino ele usa uma moeda separada, como vocês podem ver, é aquela moedinha ali com polvo, tá vendo? Senda, aquele polvinho, 250, 500 eu acredito que, mano, pro endgame, isso aqui vai ser um negócio que vai mandar e você pode ver que as armas aqui são tão fortes, que as armas aqui, tipo, ela tem, por exemplo, o canhão alongado, né? Porque tem o canhão alongado 1, 2, 3, nananã, mas as armas aqui já começam a ter nomes, né? Então, os perseguidores de Skurlock, ou o Basilisco, a Zanzama, né? Então, aqui já começa a ter as armas com nome, né? E a arma com nome é sempre mais forte do que a arma com nome general, Monsmag. Então, aqui, a arma com nome sempre vai ser mais forte, né? Fora as roupas diferenciadinhas, né? Então, o chapéu, tudo. E vocês podem ver que tem essa moeda, né? Mas você precisa ganhar essa moeda. Então, hoje eu vou explicar como funciona, porque pra ganhar essa moeda, você precisa fazer contrabando, né? São os produtos que são proibidos de serem vendidos de maneira normal, que são o ópio, né? E não é o rum, é qual que é? Deixa eu ver. Aqui na destilaria, não é rum. Eu acho que é rum. É rum e ópio, se não me engano, né? Então, a primeira coisa que você vai liberar é o rum. É isso mesmo, tá? Aqui, ó. Rum Caveira Branca, né? Então, ele é um produto proibido, né? E você precisa deixar ele aqui sendo produzido, né? Então, eu vou colocar ele pra lá, tá? Mas esse aqui é um dos processos. É um processo, na verdade, de três partes. Primeiro de tudo, você precisa de matéria-prima. Pra você pegar a matéria-prima, você vai vir aqui na rede. Esse é o nível básico, tá? Eu acho que ele vai ter um nível mais complexo daqui a um tempo. Mas, por enquanto, é isso. Você vai vir aqui na rede de abastecimento. Na rede de abastecimento, você vai ter ofertas onde você pode comprar, né? Então, eu preciso comprar cana-de-açúcar pra fazer o rum. E também, lugares que eu posso comprar a papoula. E a papoula é o que faz o ópio, tá? Além disso, você também tem a opção de fazer os ataques. Então, na parte de ataques, você tem, por exemplo, aqui... Eu posso roubar essas papoulas, ó. Uma frota de orcas, tem torpedos letais e vai escoltar o navio de carga. E aqui é importante você conhecer quem é que tá fazendo esse movimento, né? Então, nesse caso aqui são os orcas. Nesse caso aqui são os serpes. Porque aí você tem que montar a sua embarcação com os elementos que countera isso, tá bom? No caso aqui, eu vou ensinar um modo mais básico, mais fácil, que é na base dos contatos. Aí ali no outro canto da tela, né? No canto direito, você tem ali as moedas, a moeda especial e a quantidade de produto bruto que você tem. Então, como vocês podem ver, eu tenho zero cana e zero papoula, né? Então, eu vou comprar aqui, ó, por 800 moedas, né? E aí ele vai aparecer o preço por unidade, né? Então, 12.5. Comprei a... Ah, eu tô no limite? Ah, eu não posso pegar mais. Bom, enfim, eu pagaria por esse aqui, por esse contato. E aí você tem que ir até aquele determinado lugar buscar, certo? Depois que você busca a cana-de-açúcar, aí você vem aqui na parte da destilaria, manda eles produzirem o produto. E depois que eles produzem o produto, você vem aqui no livro de encomendas. Você clica no livro de encomendas e aqui você vai ver pessoas que compram aquele produto, certo? Então, no caso aqui, a gente tem aí bastante encomenda, como vocês podem ver, ó. Tem encomenda de rum. Então, a gente tem ali, ó, são 132 moedas por 106 unidades de rum caveira branca. Eu tenho 114, né? Ou eu tenho essa aqui, 101 de ópio, 42 de ópio e tudo mais, né? Aí aqui eu vou ensinar um macetezinho pra você, como você sabe que é a melhor entrega possível. Meio desnecessário, mas não custa ensinar. Então, eu abri a calculadora aqui do Windows mesmo, né? E aí aqui eu tô, por exemplo, vendo que eu posso vender 46 rums de caveira por 59 moedas, né? Então, se eu dividir 59 moedas por 46 garrafas de rum, cada uma delas está sendo vendida a 1.2, certo? Já a outra opção que eu tenho aqui é 106 por 132, né? Então, eu vou vender aí no contato. Então, são 132 garrafas dividido por 106 barris, né? E aí dá 1.24. O que eu percebi é que quanto maior for a encomenda, mais você vai receber em dinheiro, né? Normalmente é o contrário do nosso mundo, né? Quanto mais a gente compra, menos paga, né? Aqui no jogo, quanto mais você vende, quanto maior a encomenda, maior é a recompensa em cima dela, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou fazer esse aqui. A gente vai fazer essa venda, né? Do negócio. Mas antes eu vou mostrar pra vocês como pega, né? Então, como vocês viram, né? Eu já tenho as encomendas ali separadas. Você vai abrir o seu mapa, a sua parte... Deixa eu tirar aqui no mapa. Você vai abrir na parte de diário, né? Que é ali no seu cantinho. E aí, ó, vocês vão ver que aqui do lado da minha câmera, ó, tem as missões do leme, né? Então, aqui as missões do leme são as missões aonde você vai conseguir os produtos que você quer de matéria-prima pra fazer o contrabando, né? Então, eu tenho uma oferta... Duas ofertas itinerantes aqui em cima, né? Uma de ópio e uma de cana. E eu tenho aqui as que estão em algum lugar. Deixa eu ver onde é que elas estão. Ó, essa aqui tá aqui... Não, essa aqui é o Forte. Deixa eu dar um trequezinho aqui. Ó, já marcou. Um é aqui em cima, o outro também, o outro também. Então, assim, na verdade, as duas são por aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar essa aqui marcadinha e a gente vai lá buscar essa encomenda, certo? Quando você já tem um lugar liberado, assim, fica um pouquinho mais fácil, né? Obviamente, porque eu posso simplesmente mandar um Fast Travel pra cá, né? Então, vou mandar o Fast Travel pra cruz dos navegantes. A gente vai chegar... Ah, eu já vou ensinar o ópio também, né? Então, eu já vou comprar aqui as duas coisas e vou ensinar pra vocês do ópio, né? Então, eu cheguei até aqui. Já vai marcar a pessoa. Ela tá a 25 metros ali. Ela tá com o símbolo do leme, né? Porque é toda uma organização secreta, né? Então, conversei com o nosso contato aqui. E aí, ela estará com as ofertas aqui. Ofertas essa que eu já paguei, certo? Então, a gente vai só pegar. O bom disso aqui é que dá bastante infâmia, velho. É um bom farm de infâmia também, se você quiser dar um grind na sua infâmia, né? Então, peguei o contratinho. Peguei as canas e tudo mais, né? Eu não vi se eu cheguei a comprar o ópio. Deixa eu ver se eu comprei ópio. Ou comprei só cana. Pô, você precisava ter comprado o ópio também. Eu não sei. Acho que eu não comprei ópio, não. Não é. O papapoula, no caso, né? Eu comprei só a cana. Mas tudo bem. Beleza. Fiz isso. Agora eu poderia simplesmente dar um fast travel pra lá, né? Pra um lugar que eu tava indo. E fazer a entrega. Só que eu queria mostrar pra vocês também o itinerante. Esse aqui eu tive muita dificuldade de achar. Mas não tem muito segredo também, né? A parada é só você marcar o local onde tá o itinerante, né? Eu vou dar um fast travel pra cá. Eu tô gastando bastante dinheiro, mas é só pra gente agilizar o vídeo, né? Também eu não perder muito tempo com isso. Mas se você quiser ir navegando, farmando, aí vai de você, né? Então, vamos já zarpar por aqui mesmo. Opa. Eu tô upando meu navio, né? Agora, finalmente, eu acho que eu... Ah, tô nível 7 ainda. Caraca, ainda não bate nível 8, mano. Eu quero upar logo esse navio pro nível 10, mano. Eu tô com muita coisa que eu não tô conseguindo fazer por causa do nível dele, né? Ah, inclusive, no último vídeo eu falei que eu não sabia por que eu tinha ganhado essas skins. Mas foi drop da Twitch, tá? Eu vou tentar arrumar pra próxima live aí. Talvez hoje mesmo tenha live disso com o Mbonis. Eu vou tentar arrumar o drop pra vocês terem acesso aí também a essa skinzinha aqui. Mas se não, entra na Twitch lá. Abre live de algum gringo lá. Vê se tá com o drop. É bem bonito os itens do drop, tá? Inclusive, essa sereia que tá na frente do meu navio aí é do drop que está na Twitch, né? E é uma peça cara essa aí. Então, enfim. Bom, vamos lá. Cara na moeda do jogo, né? Então a gente tá chegando ali. Eu vou jogar na primeira pessoa, mano. Eu prefiro bastante jogar na primeira pessoa. E vamos... Aqui, ó. Esse aqui é um... É um... Corsário, né? Tem que tomar cuidado porque ele vai encher o saco. A gente não quer essa briga. Espero que ele não tenha me visto. Pode deixar, mano. Ó, eu acho... Eu acho... Eu acho que é a galera do Leme aqui. Boa, achamos. Nós já achamos os mercantes do Leme, né? Então eles vão ter ali a nossa oferta, né? A oferta de suprimentos. A gente tem que ir lá pegar, né? Normalmente eles pedem algum item que você precisa ter, né? Nesse momento. Então deixa eu já até, inclusive, marcar essa missão do Leme aqui. Que são as itinerantes, né? Tomar cuidado pra não agredir eles, né? Você até pode saquear eles. Não recomendo, tá? Eles vão te perseguir. Oi, Juju. Juju, você deu oi pra galera? Nosso Lemuri, né? Pra quem não sabe, Juju é o nosso Lemuri ali. Beleza. Então aqui ele não tá me deixando, ó. Obtenha os itens necessários antes. Eu ainda não entendi muito bem por que que isso acontece. Porque normalmente ele pede só prata, né? E eu tenho prata. Prata é literalmente a currency do jogo, né? Mas ó, esse aqui já deu. Então esse aqui eu já posso pegar a quest com ele. Então beleza, então. Tá na mão. Deixa eu ver se tem mais algum pra pegar. Talvez tenha. Eu não sei por que que alguns não rola. Não sei se é porque eu não aceitei o contrato e tal. Mas mano, isso aqui é um pouquinho mais difícil de achar, tá? Eu dei sorte de ter achado eles assim rapidinho no vídeo. Mas é a primeira vez, velho. Eu fiquei rodando pra caramba pra encontrar esses malucos aqui, né? Opa, esse aqui vai dar também. Se deu pra interagir é porque dá. Eu acho que é por isso. Aquele primeiro eu não devo ter pego o contrato dele, né? Esse aqui tem cana. De novo, uma parte muito legal é que você faz o farm, né? Mas aí acabei os itinerantes, beleza? Vamos então voltar pra Lescale, né? E aí agora eu vou mostrar pra vocês onde a gente produz, né? Onde a gente fabrica o ópio. E por último a gente vai fazer uma entrega, né? Eu vi aquela entrega de rum lá. Aquela lá tava interessante. E a gente consegue aí essas moedas que pro final do jogo eu acredito que vai ser importantíssimo fazer esse grind também, tá? Eu tô, mano, estudando muito o jogo pra ver se eu encontro mecânicas não quebradas, mas mecânicas maneiras mais fáceis da gente farmar, da gente crescer no jogo, tá? Não tá sendo muito fácil, mano. O balanceamento do jogo tá muito bem feitinho, muito bem amarradinho. Mesmo agora pra subir o meu navio pro nível 8, eu tô fazendo tipo as melhores armas ao mesmo tempo que são as mais fáceis pra tentar entender direitinho essa mecânica do up, né? Porque não encontrei navio acima do nível 10, então eu não sei exatamente qual que é o teto desse jogo, né? A gente tem infinitos ranks lá, finais, mas eu não sei até onde o navio chega. Porque eu imagino que talvez tenha um teto do navio e aí depois vai ficar skill-based, sabe? Todo mundo vai chegar nesse teto. Não sei também, eu ainda não entrei no PVP. Ah, Juju é muito... Ah, e Juju dança, viu? Juju. Dança, Juju. Ó o Juju. Ó. Ah, é muito lindo, né, o Juju? Enfim, então eu tô aprendendo ainda algumas mecânicas, mas eu prometo... Eu tô gravando, né, conforme eu vou avançando e tal. Afinal de contas eu tô com o acesso antecipado e tem a galera do... Que vai pegar agora dia 16 e tal. Então eu tô tentando na medida do possível aí, até esse final de semana, pós-carnaval aí, fazer a cobertura inteira do jogo aí pra já facilitar a jornada de vocês no começo, né? Então estou encarando as frustrações. Não são muitas, mas como eu falei, né, mecanicamente o jogo tá bem amarradinho, assim. Tá um pouco difícil de fazer... Abusar de algumas mecânicas, né? Mas beleza, então. Pegamos aqui. E aí agora a gente vai pra outro lugar. Cara, libera o mais rápido possível o caminho pras Índias Orientais aqui, tá? Super útil. Essa aqui é a segunda base do jogo. Eu não sei se vai ter mais, mas tipo assim... Ela, mano, é praticamente tudo que você tem em Saint-Aene, você vai ter aqui nesse canto do mapa das Índias Orientais, tá? E aqui é onde fica a nossa segunda região de contrabando, tá bom? Então, mano, eu liberei isso aqui super cedo, porque eu queria um recurso que tava aqui em cima. E chega uma hora que quando você tem tudo liberado, você consegue avançar muito rápido na campanha, porque se resolve muita coisa de fast travel, sabe? E essa região aqui é bem legal. Ela tem, mano, praticamente tudo que tem em Saint-Aene. Então é um lugar que a gente vai ficar bastante tempo. Inclusive tem o quadro de caçadas aqui, né? Eu fiz caçada na live ontem também. Isso aqui é bem legal, né? Nos vídeos eu falo um pouquinho mais. Eu falo sem parar. Às vezes você talvez esteja cansado da minha voz. Mas a ideia do vídeo realmente é ter um conteúdo mais denso, né? Se você quiser curtir mais uma gameplay contemplativa... Não! Entrei na pessoa errado. Meu Deus! Peraí, eu vi no lugar errado. Não é aqui não. Desculpa, gente. Ô, minha nossa. Deixa eu cortar isso aqui. Beleza, resolvido. Foi rapidinho. Em três igrejas aqui são as missões principais, pô. Me expliquei... Me expliquei não. É nesse lugarzinho aqui que eu quero ir, ó. Com a Roma Nara. Você sempre vai ver que é o mesmo esquema. É um restaurante de fachada, né? E atrás ficam os contrabandos, né? É ali, ó. No... Palca... Palca... Como é que é o nome? Palca... Pouca bunda. Ó, o palca bunda. É... Vamos lá. E aí não precisa conversar com ela. Ela faz a mesma coisa que a outra mina lá do outro restaurante. Só que aqui no fundo tem o esconderijo do contrabandista, tá? Vou, então, já mandar aqui fabricar o ópio, que inclusive já deve estar fabricando. Por quê? Porque não é instantâneo, tá? Você tem que vir aqui. Então eu devo ter ópio produzido aqui, porque eu viro e mexo, eu passo aqui, ó. Tenho 64, né? Então vou pegar tudo. E vou fornecer materiais. Aí você clica aqui pra fornecer os materiais. Apertando o X você altera o mini e o máximo e deixa eles aí produzindo. Ali no canto direito vocês vão ver o tempo que vai, ó. Então pra fazer os 32 ópios vai levar 7 minutos, tá? Então você vê que dá pra fazer um ciclo onde você consiga fazer todas as entregas, né? Já vou vir inclusive aqui na rede de abastecimento. Eu já vou novamente pegar os contratos de compra, né? Desses produtos que estão aqui. Então peguei ali, ó, todos os contratos que eu consegui. Vocês podem ver que o meu dinheiro, né? Eu vou ter que levar a prata até eles, né? Então quando eu chegar lá esse dinheiro será descartado. Deixo os contratinhos aí arrumadinhos, né? E vamos pro livro de encomendas, então. Uma coisa que é legal é que ele já joga os contrabandos pro seu estoque, tá? Ele não joga pro seu navio. Então você não fica andando por aí com o contrabando, né? A gente já tinha visto uma boa entrega aqui, que é essa aqui, né? Deixa eu ver. Será que as duas são meio pra longe, ó. Mas essa aqui tá uma boa entrega. Apesar que paga mal. Então eu vou pegar essa maior. Vocês podem ver também que a gente tem que navegar mais. Tudo é mais, né? Quando você pega um negócio desse aqui. Mas pelo que eu entendi no tutorial, eu não posso fazer fast travel, tá? Quando eu faço isso aqui. Bom, eu vou pegar então, a que tá pagando melhor é a do Opio. Ah, não tem a do Opio, mas a do Rum eu tenho. Então vamos fazer entrega direta. Viagem rápida não é permitida durante a entrega. O jogo te avisa, por quê? Na hora que você pega essa encomenda aqui, ele vai anular viagem rápida, né? Então a gente precisa aí ir navegando, certo? Então tá, pega a nossa encomenda. Deixa eu ver se ele já vai entrar pra minha missão. Ou se não. Eu acho que talvez não tenha entrado. Mas eu peguei a entrega, né? Então vamos colocar aqui no Leme. Encomenda itinerante. Então, ou seja, além de tudo, a encomenda é itinerante. Não vai ser um navio que com certeza eu vou achar. Não é possível marcar, beleza? Porque ela é itinerante. Vamos só fazer então a confirmação aqui de que eu não posso fazer nenhum tipo de fast travel. Porque a minha encomenda é lá embaixo, mano. Lá na Bacia Sul. Ó, esse aqui seria o ponto mais perto. Mas ó, viagem rápida, impossível porque eu estou com uma encomenda ativa. Talvez Saint-Étienne teria sido melhor, né? De eu ficar, mas tudo bem. O que eu recomendo aqui? Que você tenha um casco reforçado e que você tenha um navio rápido, tá? Porque eu serei perseguido, tá? É fato que eu vou ser perseguido. Então, vamos arpar. Tá mais ou menos marcadinho. Aqui ela é a direção. E partiu, senhoras e senhores. Fazer o contrabando. Vai te ajudar bastante. Adquira o rum. Pera aí. Eu não... Ele falou, adquira o rum. Deixa eu entender o que aconteceu aqui. Porque eu acho que talvez ele não esteja no meu navio. É que engraçado. Acho que ele não veio para o navio. Deixa eu ver se a gente tem que fazer. É bom mostrar etapas por etapas, né? Tá aqui, ó. Tá aqui na missão. O rum tá aqui. Vamos ver para o porão de carga. Eu não lembro o quanto que era de entrega. Eu não quero levar tudo, porque senão depois vai me dar trabalho. Eu quero levar somente o necessário. Deixa eu ver se por acaso... Se ele me... Se ele de alguma maneira me mostra aqui o quanto que é. São 114, né? Adquira rum de caveira. São 114. Ele tá falando entregue 1. Que engraçado, né? Porque não era 1. Era 100 e pouco. Não era 100 e pouco o rum. Não entendi. Isso aqui eu não entendi. Porque aqui eu saiba que eu tinha que pegar a quantidade certa, né? Bom, eu vou levar todo o rum que eu tenho aqui. Porque é engraçado. Acho que até se eu der, tipo assim, mover para o porão de carga só 1, ele vai dar com uma missão avançando. Entregue o rum, 0 de 1. Enfim, achei estranho, mas não é isso. Eu preciso de muito mais rum, né? Então eu vou jogar todo o 114 para cá mesmo. Não lembro o quanto que é, mas enfim. Vamos mover tudo para o porão de carga. Pode mover tudo. E vamos descer. Não entendi, chat. Não entendi por que aconteceu isso aqui, não. Mas seguiremos e vamos fazer o contrabando aí, né? Se for para entregar só 1, ele vai me dever o 100 e pouco. E aí eu paro em qualquer região lá e armazeno, né? Bom, beleza. Tá marcado o nosso lugar. Vamos navegar. É o seguinte. Vai ser uma viagem longa. A gente tá falando aí de 15 quilômetros de navegação. E para deixar mais tranquilo, eu vou cortar. Cara, se em qualquer momento eu for atacar, o vídeo volta, né? Mas eu vou ver se eu consigo. De qualquer maneira, eu vou evitar qualquer tipo de combate. Porque morrer aqui seria um problema. Eles estão reclamando que o porão está cheio demais. Cara, não me parece não. Talvez esteja pesado. Não, tá ali, ó. 45 de 50. Tá cheio mesmo. Então realmente, né? O farm aqui não vai rolar. Vamos lá procurar esse navio da entrega. Vamos tentar fazer essa entrega do rum. De novo, é um contrabando. Então a gente vai estar sendo perseguido. E eu lembro até que talvez a gente estivesse mais pra frente. Isso aqui ative o PVP, né? Então a gente vai poder ser roubado por outros players. O que também é um problema. Certo? Mas é uma mecânica que eu achei bem interessante, né? Eu vou evitar navegar na direção... É, são as filbusteiras que vão me caçar, ó. Como eu falei... São os orcas, ó. Beleza. Consegui segurar aqui. Vambora. Eu acho que no final das contas eu vou ser mais rápido que eles, né? Então até que tá tranquilo nesse sentido. Quando os caras até perseguem a gente de morteiro, não tem opção, né, mano? A gente precisa... Derrubei um deles, beleza. É bom também que a gente vai farmando, é... A gente vai farmando. Olha, eu preciso ir pro sul. Então as costas do meu navio precisam estar sempre pro norte, né? Tá vindo mais um ali me perseguir. A parte boa é que eles são do meu níveis, né? A quest se balanceou bem aqui, né? Mas eu acho que agora aquele ali já não me alcança mesmo. Olha, tem um player se lascando ali, né? A gente tá indo um pouco contra o vento. Mas como eu falei, né? A gente é realmente perseguido aí. Não chegou a ser um problema, não chegou a ser uma ameaça, né? Mas é um negócio pra gente ficar ligeiro, né? Acabei usando uma cura, tomei um torpedinho ali, me defendi meio mal. É importante quando você for fazer essa quest aqui, você venha bem equipado. Um ataque até o momento, em 5 quilômetros, né? 4 quilômetros, 5 quilômetros, foi tranquilo. Talvez venha mais alguns ataques aí. Vamos ver. Mas a princípio eu vou encurtar aqui essa jornada pra vocês. Certo? Então a gente se vê daqui a pouquinho. Uma dica extra importante. Como a gente sempre vai ter que fazer algumas viagens meio longas, né? E pra liberar a primeira vez que a gente vai em algum lugar, a gente precisa... Eu aumentei um pouco minha voz, tá? Se estourou, me desculpa. Eu tinha que fazer uma viagem. Eu achei um lugar aqui, uma parada, né? Chamada A Necrópole, né? Então sempre que você achar algum lugar, a porta, né? Para a porta e dá uma olhadinha no contrabandista, no vendedor daquela região. Então só pra vocês terem uma noção. Ele vende duas armas. Ele vende a Chalet 2 e a Leopoldo 1, cara. Que são armas não difíceis de fazer. Essa não tem tanto poder, poder 33. Mas essa aqui ela tem poder 82. E de qualquer maneira, mesmo essa arma aqui sendo só 33, mano... Cada tiro dela dá 6.875 de dano, com 1.375 de alagador e 1.031 de explosivo. Então, mano, essa Leopoldo, cara, é muito boa, cara. Ambas as armas são muito boas, né? Essa é um morteiro e essa é um torpedo. Então, mano, 7kzinho gasto, tá? Ele, além de tudo, vende móveis, né? Então aumenta a velocidade da balista, aumenta a aceleração em 13%. Que eu acho que é bem legal também, né? É bem legal, cara. Aumenta a aceleração e qual o poder... Caraca, a aceleração, mano. Eu vou mais rápido. Eu vou comprar, por verdade, não é incrível, mas eu vou comprar. E aqui ele ainda tem, ó, o Master Illumina... O Leopoldo 2, na verdade, ó. Uma nova arma de poder 43, mas só libera no nível degolador. Que, inclusive, é o próximo nível. E ele tem quest. Então, assim, é sempre importante você parar nesses lugares, tá bom? Sempre que você vê uma parada, mano, a porta, tá? A porta... Os de comércio você consegue ver pelo mapa. Mas, mano, aportar é super importante pra você entender o que você tem ali de venda. E você também liberar o Fast Travel, né? Não apareceu mais nenhum... Na verdade, até apareceu um pirata, mas, mano, foi totalmente ignorável. E o nosso objetivo está a 7.489 ali, né? Então, eu vou dar um 180, vou passar por esse caminhozinho aqui no meio. E tá tudo certo. Agora a gente volta pro corte, porque eu realmente não vejo nossa neblina. Não vejo a necessidade da gente... De filmar toda a jornada, né? Então, daqui a pouquinho a gente tá lá pra terminar esse contrabando. Bom, só pra relatar, né? No meio do caminho eu encontrei alguns fibulsteiros ali, né? Que iam me caçar. E bem aqui no cantinho tá rolando uma briga, né? Dos holandeses aqui com outros fibulsteiros nível 9, né? Então, eu fiquei um pouco preocupado. Então, eu preferi fazer o desvio, né? Aqui a gente tá perto de uma torre de segurança holandesa, né? Então, a gente consegue fazer aí a circulação toda. Ali é um corsário, ó. Já dá pra ver pelas velas vermelhas, que é um corsário, né? Corsário também é um problema. Mas, principalmente, se for nível 10, eu ainda não consigo tancar esses inimigos nesse nível, né? A parte de balanceamento do jogo tá legal nesse sentido. Então, eu tô nível 7, mano. Três níveis a menos é muita coisa. Um nível a menos já é muita coisa. Três é, tipo, um terror, né? Super dá, mas, mania, dá muito trabalho. Então, eu tô fazendo o máximo de desvio que eu consigo. Nem que eu me jogue aqui pra esse Recife. Pra evitar o conflito com essa galera aqui, tá? Isso aqui pode ser um problema pra gente num futuro, né? Inclusive, jogar na primeira pessoa. Sempre que eu vou aqui olhar de longe, eu gosto de jogar aqui no... Na casa do caralho. Porque, pelo que vocês explicaram, então, o mastro é o caralho, né? E lá em cima, como é uma posição horrorosa pra se ficar, é uma posição... É um castigo, né? E por isso o nome casa do caralho. Eu não sei se é isso, mas vocês falaram nos comentários e eu gostei, tá? Enfim, vamos seguir nossa navegação aqui. E espero que eu ache rapidinho essa galera aí do contrabando, porque foi uma viagem, mano. Vou falar pra vocês que tomou um tempinho já nessa brincadeira aí. Segundo ataque, tentei desviar, não deu. A gente tá seguindo ainda na direção. Tamo a mais ou menos dois quilômetros. Eu tô indo só no morteiro a princípio, mano. Pior que nem daqui eu vou acertar. Ficou meio ruim de atirar assim, né? Eu tenho que atirar meio que na cega, né? Mas acho que deve ser mais ou menos essa altura. Vamos ver se eu peguei uma referência boa. Boa, peguei, beleza. É mais ou menos a altura do barco ali, né? Mais distante. São dois quilômetros agora. Beleza. Se você quer acertar, vai ser lindo, hein, mano? Acho que não vai pegar, não. Tá, agora é a hora da gente procurar. Eu acho que já são eles ali, ó. Belas levantadas, né? Não, não é. Pacete. Tá bom, isso é um problema. Já que ele tá com briga com outro inimigo ali. É ali, ó, meu. Talvez seja ali, ó. Tá com a vela levantada, né? Vamos torcer. A chama. Beleza. Então, ele que quer a nossa encomenda. A gente conseguiu deixar aqueles inimigos pra trás. E essa briga aqui eu não quero me meter, porque a gente tá falando de uma briga de um nível 10 contra um nível 10 ali. Então, nada a ver com isso aí, né? Tomar cuidado pra não bater. Vamos se aproximar. Fazer a nossa interação. Fazer a nossa entrega. 132 moedinhas vermelhas. Eu não sei o nome. 300 de... Infâmia, né? E é isso aí, mano. Isso tá entregue, tá feito o nosso contrabando. A gente tá numa outra região. Como eu falei, é bom a gente... Olha aqui, tem um recurso, hein. Que recurso é esse aqui? Magnetita, cara. Então, é bom. Seria bom a gente aproveitar aqui o caminho. Eu vou tentar dar uma circulada, ver se eu acho algum fast travel nessas ilhas menores. Porque vai me ajudar a navegar. Ah, um periquito pousou aqui, ó. Legal. Então, isso aqui ajuda a gente agora a voltar a ter uma navegação mais rápida. Eu acho que valeria a pena eu ter pego, na verdade, acumulado mais rum, acumulado mais ópio, né. E depois fazer entregas maiores de uma vez só. Não sei se é um farm constante que vale a pena ser feito. Eu vou descobrindo aí a melhor medida. Mas eu espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo aí, né. Explorando o Skwembonus. Queria agradecer a todos os comentários. Muita gente que nem gostou do jogo vai falar. Mas, pô, tô aqui pelo Patife e tal. Eu fico muito feliz que vocês estão curtindo aí. Eu sempre tive uma teoria, tá. Que, às vezes, os jogos não muito bons de jogar são bons de produzir conteúdo, né. Bons de assistir. Então, eu fico feliz que... Eu tô gostando. Eu tô me divertindo. Mas, às vezes, você não gostou do jogo, né. De jogar o jogo. Mas assistir aí, né. Mais cortadinho e tal. Te empolga, né. Então, muito obrigado pelo carinho. Vou botar o videozinho do recadinho. Porque hoje tem live, né. E tem outras coisas que vão acontecer também. No dia que esse vídeo tá saindo, vai ter a parada da Xbox, né. Então, a Xbox vai falar sobre o futuro dela no mercado. Eu tô bem empolgado com o que a Xbox vai falar. E aí, à noite, a gente vai gravar, por exemplo, o Projeto Atlas, né. Que é o meu podcast com o Panetone e com o Lux Salamander. Então, amanhã, já deve ter lá no Projeto Atlas. Coisa do anúncio. Não, um podcast falando sobre os anúncios da Xbox. Enfim. Então, fica de olho no videozinho aí. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho. Nos vemos na próxima, tá bom? É aqui. Um beijo. Tamo junto. Até lá. Valeu e tchau. E, ó, se você quer mais conteúdo, não deixa de me seguir na Twitch, tá? Eu faço live todo dia. O horário não é muito fixo. Então, você tem que me seguir lá e deixar a notificação ativa. Porque eu sempre coloco no título da live o que eu tô jogando. E algumas pessoas se confundem. Mas seguir na Twitch é de graça, tá? É só você clicar no botãozinho de seguir, no coraçãozinho ali, né. A galera confunde com o sub, mas não. O link tá aí no topo da descrição. O meu chat é super fofo. Eu tenho certeza que vão te receber muito bem. Agora, se você não tem tempo de acompanhar as lives ao vivo, tem o canal Patife Lives. É o meu canal secundário que eu faço o backup de todas as lives lá. São os vídeos das gameplays completas, mais longos. Mas tem também alguns cortes específicos. O link também está no topo da descrição e já tem muito conteúdo. Então, corre lá se você quiser ver eu zerando jogos desde All The Rings, Starfield, Pokémon. Tá tudo lá e eu tô arrumando tudo certinho. E se você quiser ficar antenado sobre tudo o que rola no mundo dos games e tecnologia, você tem que seguir o Projeto Atlas. É um podcast que temos eu, Panetone e Lucky Salamander, mano. A gente conversa sobre tudo o que rolou na semana, expectativas do futuro, o que estamos jogando, dicas de compras. Enfim, tá muito legal. E o link do Projeto Atlas também está na descrição. E o link do Projeto Atlas também está na descrição.